Olá, pessoal, Davi aqui. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, seja bem-vindo ao canal. Quero convidar você para estar aqui todos os dias com a gente, estudando a Bíblia, fazendo o Devocional 365. Quero pedir também, se possível, para você curtir o vídeo, compartilhar, comentar, porque cada vez que você curte os vídeos do canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai espalhando o conteúdo pela rede e automaticamente vai ajudando a gente a espalhar a Palavra de Deus também. Peço aí para você essa ajuda, se possível, se fizer sentido para você. Então, nós estamos aqui todos os dias trabalhando o nosso Devocional 365, utilizando a nossa Bíblia 365. Hoje é dia 22 de março. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas, capítulo 5, do 12 ao 28. Mas eu quero antes começar nos Salmos. Então, dentro da Bíblia 365, junto com a indicação de Lucas 5, do 12 ao 28, você também vai encontrar ali o Salmo 65, 1 a 13. E eu quero ler o versículo 4 e o 5. Ele diz assim, Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Aquele que vive em teus pátios, quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus da nossa salvação, és a esperança de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. Amém. Cara, que salmos, hein? Não existe nada melhor do que estar na casa do Senhor, do que habitar a presença do Senhor, do que permitir que o Espírito Santo habite dentro de vocês, dentro de mim e dentro de vocês. Então, se você ainda não conhece o Senhor, eu convido. Entregue a sua vida a Ele. Você vai ver que a sua vida vai ser totalmente transformada. E caminhar com Deus vai ser uma bênção. O Senhor jamais nos desampara. O Senhor jamais deixa com que nada falte para nós. Mas quando o pecado entrou no mundo, devido à desobediência do homem, a palavra vai nos dizer que pela desobediência de um homem, o pecado entrou. Mas pela obediência de outro, todos os nossos pecados são perdoados. E esse outro é Cristo. Então, devido ao erro que Adão comete, a humanidade toda cai em desgraça, cai em pecado. A gente chama isso de queda. Então, todas as nossas doenças, tudo aquilo que acontece de mal no mundo, tem a sua raiz nessa queda, nisso que nós chamamos de queda. Tudo que o homem produz é afetado nessa queda. Então, seja o nosso corpo, seja as nossas ações, tudo está afetado pela queda. E o nosso corpo, daí as doenças, daí envelhecemos e morremos. Então, nessa passagem de Lucas, o que nós vemos? Nós vemos o Cristo, o Filho de Deus. Agora, ele está aqui e ele está indo por toda a parte fazendo o bem. Distribuindo presentes aos homens. Então, ele estava curando, expulsando demônios, levando salvação, suprindo as necessidades, multiplicava os pães. Isso incomodava os fariseus. Então, os fariseus estavam meio que de olho em toda essa situação para ver até onde isso ia, sabe? Para onde que esse tal de Jesus quer chegar? Jesus ia por toda a parte, mesmo assim, mesmo os fariseus de Bituca olhando, os fariseus também estavam contemplando tudo o que Cristo estava fazendo e Cristo continuava fazendo o bem. Então, pense na cura como um presente da parte de Deus para nós. Parte do seu amor, da sua justiça, da misericórdia. Não diz respeito ao merecimento. A fé pode curar. Sim, ela pode curar. Uma vez eu vi um homem, num documentário a respeito de fé, ser curado apenas de ficar olhando o retrato do Papa que ele tinha na casa dele. Ele passou um tempo, ele olhava para aquele retrato, ele acreditava que ele ia ser curado, ele tinha um câncer, ia ao médico, o médico tratava aquele câncer, e naquele momento, um certo momento, ele foi curado. E ele dá o testemunho que foi a fé que ele tinha no retrato do Papa que o curou. Isso faz a gente pensar, ora, se as outras religiões curam e se uma simples mentalização de fé, um simples pensamento positivo, pode nos curar? Por que eu preciso entregar a minha vida para Cristo? Por que eu preciso ser cristão? E é aí que apresenta-se a diferença do cristianismo. Não estamos com Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas estamos com Ele pela reconciliação que Ele nos apresenta diante do Pai. Ele nos convida, Ele diz assim, e essas são as boas novas. As boas novas é que Deus está se reconciliando com o homem. Deus está trazendo reconciliação. Os presentes são coisas que, consequentemente, podem acontecer. Então, você pode ser curado, você pode se tornar uma pessoa rica. Tudo para Deus é possível, mas não é essa o principal objetivo de Cristo. Pense num pai que, quando sai do serviço, ele passa numa loja de doces e compra chocolate, e quando ele chega em casa, ele simplesmente distribui esse chocolate para os seus filhos. Ele não está fazendo isso pensando em algum tipo de merecimento para os filhos, mas ele está pensando nisso porque ele quer agradar aos filhos, e ele quer, por amor que ele tem aos filhos, ele quer usar os recursos que ele tem para agradar aos filhos. Mas os filhos não o amam por causa do chocolate que ele entregou. E assim precisa ser a nossa vida com Deus. Os filhos vão amar o pai porque o pai retornou para casa. O pai agora está em casa. E é esse o sentimento que nós precisamos ter para com Cristo. Cristo está diante de nós. O que ele está trazendo para nós? O que é mais importante do que esses presentes, que são as curas, as libertações, a prosperidade, o que é mais importante? E aí nós vamos nos deparar com a cena dos amigos que levam o paralítico, o paralítico que é amigo deles, eles são todos amigos, eles colocam o amigo deles naquela cama porque o amigo não podia andar, e os amigos tentam avançar sobre a multidão e eles não conseguindo avançar sobre a multidão, o que eles fazem? A Bíblia vai dizer que eles sobem no terraço da casa onde Cristo estava pregando e descem o amigo pelo teto. Quando o amigo, descendo pelo teto, chega à frente de Cristo, qual o sentimento que você teria a respeito disso? Se você estivesse lá olhando essa cena, o que você acharia que ia acontecer? Pode ser que você tenha pensado assim, é, o paralítico na frente de Jesus, se ele está andando por toda a parte fazendo o bem, provavelmente ele iria curar aquela pessoa. E é aí que está a virada da nossa história. O que Cristo faz? Quando aquele homem desce e está ali na frente dele, ele simplesmente diz assim, seus pecados estão perdoados. Cara, isso é maravilhoso. isso é melhor do que qualquer cura, isso é melhor do que qualquer dinheiro, isso é melhor do que qualquer coisa, outra coisa, coisa mesmo, que Deus possa nos dar. O reconciliamento dele conosco, a vinda dele habitar em nós, é a melhor coisa que nós podemos ter. e a melhor coisa que Cristo podia entregar para aquela pessoa, Cristo entregou. Seus pecados estão perdoados. Quando os fariseus viram aquilo, isso incomodou demais os fariseus. Incomoda profundamente o fato dele dizer que os seus pecados estão perdoados. Porque isso colocou eles de frente com uma realidade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele estava ali para trazer a reconciliação dos homens com Deus. Mas os fariseus endureceram o coração deles e começaram a dizer assim, não o reconheceram. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele veio para os dele e os dele não o reconheceram. Os fariseus não o reconheceram. Por isso ficaram irados e disseram assim, blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E é verdade. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Vejam a atitude dos amigos daquele homem diante a essa verdade. Os esforços para que o amigo deles pudesse encontrar a salvação. Essa precisa ser a nossa atitude como cristãos. Fazermos tudo aquilo que podemos para que as pessoas possam conhecer a Cristo. É para isso que somos chamados para sermos cartas vivas e levarmos o amor do Senhor para que as pessoas possam conhecer a Cristo, ainda que elas não sejam curadas. Jesus curou muitas pessoas que provavelmente adoeceram depois. Não digo que elas adoeceram do mesmo problema que elas estavam, mas com certeza adoeceram. O próprio Lázaro a quem Jesus vai ressuscitar em algum outro momento morreu. Jesus então ressuscita o morto para que ele morra de novo? É claro que não. É claro que esses presentes de bênçãos, de milagres, de maravilhas, eles são apenas o chocolate que o Senhor está nos oferecendo, que o Pai está oferecendo para que os filhos venham se sentar na presença dele e desfrutem aquilo que é melhor, que é a presença dele. Deus te abençoe. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho